Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês. Infelizmente triste, preocupante, o Vitória perdeu para o Juazeirense. Eu boto a culpa em Leocondé e boto a culpa no goleiro. O goleiro mão de a face, mas culpado mais não é o goleiro, é quem botou ele no gol. Então quem botou ele no gol foi Kondé, então Kondé é errado. Sim, Fábio Mota falou que não vai mais contratar Luiz Adriano. Uma pessoa me contou que Luiz Adriano pediu 500 mil de salário. Mas Fábio Mota falou, eu já estou fechado com atacante. Fábio Mota disse que já assinou contrato com atacante. E esse atacante já está fechado e nos próximos dias vai ser anunciado e vai chegar em Salvador. Eu sei que Luiz Adriano não merece esse salário. Mas quem quer brigar na Série A, quem quer algo grande, tem que ter pelo menos um ou dois jogadores que ganhem 500 mil. Ninguém faz time na Série A, cada jogador ganhando 100 mil. Jogador bom de Série A quer ganhar de 300 para cima. Então a diretoria tem que rever isso. O jogador bom quer ganhar de 300 para cima. Então é isso galera. Deixa o like. Compartilhe mais um vídeo para deixar vocês bem informados. Então é isso galera. Tamo junto. Fui até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau. Tchau. Tchau.